Sagitário, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. O cúmplice Mars lhe promete momentos inesquecíveis com seus entes queridos. A felicidade está ao alcance de seus dedos. Você estará exausto no final do dia. Você deve reduzir suas perdas e se oxigenar. Você corre o risco de parecer muito egocêntrico e precisa relaxar. Você está exagerando nas coisas, mas diminuir o ritmo será mais difícil do que continuar nesse caminho. Você precisa encontrar um equilíbrio. Você estava certo em não levar os boatos ao pé da letra. Procure obter mais informações. Você se sente cansado e precisa se livrar das toxinas para voltar à forma. Humor, você está calmo e isso lhe permitirá ganhar equilíbrio interior e compartilhar seu entusiasmo pela vida. Você terá grande satisfação em se dedicar aos outros hoje e também esquecerá suas preocupações. Você está mais calmo do que o normal. Isso o torna formidavelmente eficaz na solução de certos problemas. Aproveite ao máximo. Amor, você estará muito escrupuloso e delicado para expor o que deseja. Você poderia se arrepender, mas use fazê-lo e ficará surpreso e encantado com as consequências. Você se sentirá verdadeiramente inspirado. Aproveite isso para fazer com que as pessoas ouçam suas sugestões. Você tem os meios para construir conexões duradouras e o conselho de um amigo valerá a pena. Não hesite em mudar de opinião para atingir seus objetivos. Dinheiro. Você terá a astúcia de saber como simplificar o gerenciamento financeiro afirmando sua necessidade de segurança financeira. Sua eficiência lhe trará sucesso hoje. É um bom dia para o desenvolvimento dos negócios. Você deve agir agora. Você superará seus medos se comparar seu histórico com o dos outros. Esse é o lado bom da concorrência. Trabalho. Você poderá mostrar o melhor de si mesmo e ser reconhecido por suas ações e, acima de tudo, por seus trabalhos. Você terá a oportunidade de mostrar o melhor de si mesmo e ser reconhecido por suas ações e realizações. Será difícil torcer o nariz para o seu trabalho e não haverá nada que o impeça. Deixe certas tarefas para amanhã. Tenha um bom dia, Sagitário. Até amanhã.